Canal brega, exclusivo Depois pego e mudo a posição Tô rebolando gostoso Do jeito que tu adora Já doce em calcinha, enfia a piroca Vou gemer gostoso pedindo que soca Soca, soca Vou gemer gostoso pedindo que soca Soca, soca Vou gemer gostoso pedindo que soca Soca, soca, soca Vou gemer gostoso pedindo que soca Soca, soca, soca Vou gemer gostoso pedindo que soca Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Já doce em calcinha, enfia a piroca Vou gemer gostoso pedindo que soca Flávio, um pancadão é peso, né? Respeita, caramba! O demais O demais O demais Fuma no câncer lá e fica mais à vontade Tira essa roupa que eu resumo, tu já sabe Faz a posição, tu viaja na maldade Vem, 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 rebolando que tu tá com a vontade Tira uma roupa e joga no chão O clima faz quem anda no colchão É o pro cima que vai começar tudo Depois pego e mudo a posição Vou rebolando gostoso, pregindo o que tu adora Já dou essa calcinha em si a piroca Vou gemer gostoso pedindo que soca, soca, soca 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 Vou rebolando gostoso, do jeito que tu adora Já dou essa calcinha em si a piroca Vou gemer gostoso pedindo que soca Flávio um pancadão é peso, né? Receita, cara! Tra, 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 o demais Demais, demais Tchau! 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 Tchau!